Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! O Cruzeiro oferecendo um contrato longo ainda por cima, né? O Flamengo jamais vai poder competir com isso, porque o Flamengo, corretamente, até onde eu sei, a proposta que o Flamengo tem é de uma renovação por mais um ano. Pelo menos a tal proposta, que o Landinho até falou, ó, essa proposta ainda está na mesa. É uma proposta de um contrato curto, que faz todo sentido. Porque por mais que o Gabigol tenha tido um lampejo no domingo passado, a gente ainda não sabe como que ele vai voltar, e mais ainda a gente não sabe de que maneira ele vai se dedicar à carreira, vai se dedicar ao esporte nos próximos anos. Então, se alguém chega e faz uma proposta, vamos supor, de cinco anos, quatro anos, aí não tem como o Flamengo disputar de maneira nenhuma. Acho que é um... e penso o seguinte, acho que é um risco muito grande. Um jogador que está em invisível declínio aos 28 anos, você vai fazer um contrato com ele até os 33? Eu acho um tanto quanto arriscado, mas eu também não sou eu que vou falar para o pessoal do Cruzeiro o que eles têm que fazer. Eu posso opinar sobre o Flamengo. Eu acho que, diante dessa proposta, acho que o... Aliás, eu acho que, apesar... E aí não importa o que aconteça na Copa do Brasil, eu acho que a história do Gabigol no Flamengo caminha para o final. Pelo grande desgaste que aconteceu nos últimos dois anos, o Gabigol, de fato, jogando muito mal, e aí problemas extracampo que também influenciaram muito, problema para se submeter ao exame antidoping, que, inclusive, tirou ele de combate um mês esse ano. Questão de camisa do Corinthians. Fizemos uma live aqui, até eu e o Arthur, um dia, a gente não sabia o que a gente ia falar. Quando começa a live, aparece uma foto do Gabigol com camisa de Corinthians. Então, eu acho que aconteceram muitas coisas que foram desgastando a relação, mas o principal é o futebol. Um jogador, eventualmente, ele pode fazer gol, ele pode decidir uma partida, mesmo não estando no auge da sua forma, mas é preciso que a análise seja feita do que o jogador efetivamente entregou durante o contrato e o que você projeta para os anos seguintes. E aí, mesmo aqueles que gostam do Gabigol, vocês projetam um Gabigol melhor para os próximos anos? Eu acho isso altamente improvável. Por tudo que ele mostrou. Se a gente comparar o Gabigol de 22 com o de 21, é um Gabigol bem inferior. O de 22 para 23 é um Gabigol inferior. O de 23 para 24 é um Gabigol inferior. Então, ele é um jogador que está em declínio. Entendeu? Ele pode retomar a carreira? Com certeza ele pode. Como o Luan, que era do Grêmio, pode retomar também. Mas apostar no improvável é uma decisão que tem que ser tomada com muito cuidado e mais do que isso. E esses dias eu estava conversando com o Cleitinho sobre isso. O pessoal falou, mas no jogo da Copa do Brasil, o Gabigol funcionou. Ele foi o Gabigol. Concordo. Ele pode ter decidido esse título. Ele fez dois gols. Não acho que ele foi aquele Gabigol tão rápido como ele era. Mas a nossa conversa foi basicamente nesse sentido, Arthur. Eu vou cobrar mais o que desse cara? Ele fez dois gols numa final. Então, a partida dele, para mim, foi decisiva. A participação dele no jogo foi absolutamente decisiva. Mas foi talvez o único momento, nos últimos dois anos, em que ele, de fato, tenha justificado o salário que ele recebe. Porque a gente não está falando só de aposta. A gente está falando de aposta caríssima. A gente está falando na aposta de um jogador que ganha mais de um milhão por mês e durante dois anos entregou um futebol muito deficiente. Tanto que o Gabigol ganha mais que o Pedro. Tudo que o Pedro fez esse ano, o Gabigol ganha mais que ele. Tudo bem, esse contrato foi firmado num momento em que, de fato, o Gabigol valia muito. Eu acho que hoje o Gabigol vale pouco. E aí, havendo interesse externo, o Flamengo teria que cobrir essa proposta. E não vale a pena. E, como eu disse, tomando um risco totalmente desnecessário, sendo que o Flamengo tem que resolver algumas carências. Então, eu acho que essa proposta do Cruzeiro, caso exista mesmo, ela é para sepultar definitivamente uma possibilidade de continuidade do Gabigol. acho que vai ser bom para ele, acho que vai ser bom para o Flamengo. Acho que ele vai. Que, aparentemente, pode ser a única proposta, Rafa. Porque depois que o Neto falou isso, e aí vem a notícia do tema, teve gente, teve amiguinho que se precipitou no chat, teve amiguinho que se precipitou no chat. Mas o Cruzeiro sinalizou um contrato longo para o Gabigol, de acordo com o jornal O Globo. O Globo. Então, não é só o Neto que falou sobre isso, para o amiguinho aí com ejaculação precoce, mas, de acordo com o jornal O Globo, o Cruzeiro sinalizou um longo tempo de contrato, de vínculo, para seduzir o atacante de 28 anos, que, aparentemente, é tudo que ele quer. Para ficar no Flamengo, o Gabigol deseja um compromisso de cinco temporadas, algo tratado como impensável para o Flamengo, que também sonha com o Gabigol, mas está ciente da sua falta de capacidade financeira para disputar com outros interessados, que é o Santos. O Cruzeiro e o Santos são duas equipes, Rafa, que, nesse momento, almejam a contratação do Gabriel Barbosa, que foi revelado pelo clube da Vila Belmiro. Recentemente, o Palmeiras ofereceu um pré-contrato ao atacante, de acordo com as informações, não sabemos a veracidade disso, porém, obviamente, não obteve resposta e retirou a proposta. O Gabigol pode ter a sua última decisão com a camisa do Flamengo neste domingo, por isso o enigma do The Last Dance, até para inflamar os rubro-negros, que ainda desejam a permanência do jogador no elenco. E aí, o Cruzeiro estaria surgindo como um forte candidato, de acordo com o Globo, para contratar o Gabigol. De acordo com as apurações, inclusive, do Globo, o Flamengo não descarta a possibilidade de renovação com o Gabriel, mas com mudanças sobre tempo de contrato e salário. Então, por exemplo, se no início de tudo, há mais tempo atrás, houve uma conversa de cinco anos com o aumento de contrato, isso não existiria mais. Seria ali uma possibilidade entre um e três anos no máximo, mas mantendo o mesmo valor de salário. Por isso que o Cruzeiro tem como cartada, se realmente deseja, o aumento de tempo de contrato, que é uma das coisas que, aparentemente, o staff do Gabriel está priorizando um contrato mais longo, independentemente do salário ser o mais alto ou não, Rafael Dmit. Muda alguma coisa na sua tese? Eles sabem, Arthur. Eles sabem. Eu vou falar isso de maneira totalmente respeitosa ao Gabigol. E aí vocês ficam à vontade para discordar. Eu considero o Gabigol, hoje, um jogador decadente. Eu vi a decadência dele. Eu vi ao longo dos anos o futebol do Gabigol cair muito de qualidade e eu vi também o comprometimento dele com uma vida de atleta profissional também cair bastante. Eu acho que o Gabigol não percebeu o rumo que a carreira dele estava tomando e em algum momento ele perdeu o controle da própria carreira. Tudo que eu gostaria se eu estivesse na situação do Gabigol em que eu mesmo tenho que conseguir uma retomada da carreira que nem ele pode garantir se ele vai conseguir. Tudo que eu queria era um contrato de cinco anos. Tudo que eu queria. Porque aí você transfere todo o risco para o clube que te contratou. Transfere. Seu risco vai todinho para eles. Se o Gabigol renova, por exemplo, com o Flamengo por um contrato de um ano o risco está no lombo dele. Ele vai ter que, nesse ano, jogar futebol a ponto de justificar um novo contrato. Ele vai ter que comer a bola. Ele vai ter que fazer gol. Ele vai ter que estar rápido. Ele vai ter que estar inteiro fisicamente. Um ano tira totalmente a segurança dele. Até se ele quiser relaxar de uma vez. Agora um contrato de cinco anos aí o cara está seguro. Aí ele está na zona de conforto dele. E eu acho até perigoso para ele. Eu acho até perigoso para ele. Porque, repito, ele é um jogador que em alguns momentos foi incapaz de gerenciar a própria carreira no sentido de se cuidar fisicamente. A gente viu, muitas vezes, um Gabigol lento. Um Gabigol sem mínimas condições de jogo. Um contrato de cinco anos se ele se acomodar a gente vai ver um Gabigol de 2025, 26, 27 ainda pior que esse Gabigol dos últimos dois anos que a maioria de nós quer que vá embora. Então, talvez esportivamente não, mas financeiramente é tudo que o Gabigol tem que querer. Cinco anos. E só não faz por mais porque não pode. O contrato máximo são cinco anos. Senão faria de dez anos ou o máximo que o Cruzeiro estivesse disposto a fazer. Aí vai ser aquele contrato da aposentadoria. Mas não mudo de opinião não, Arthur. Eu acho que... Eu acho... Eu repito. O que o Gabigol fez contra o Atlético na final da Copa do Brasil no domingo passado é grandioso. É importantíssimo. Mas não apaga o que eu vi ele fazer de mal, o que eu vi ele não conseguir produzir nos últimos dois anos e mais que isso. É insuficiente para que eu consiga projetar um Gabigol útil para o ano que vem. Se eu não sou capaz de projetar um Gabigol útil para o ano que vem, se eu não sou capaz de projetar uma verdadeira retomada da carreira, eu não posso concordar que o contrato dele seja renovado, até porque, repito, é um jogador caríssimo. Não é uma renovação barata. É uma renovação que vai te impedir de contratar um outro jogador que decide. Algo que o Gabigol não conseguiu fazer ao longo do ano, fez agora. Mas talvez se a gente dependesse do Gabigol a gente não estivesse nem na final da Copa do Brasil uma hora dessa. Então, não mudo de opinião não, Arthur, mas eu estou aqui para aplaudir o que o Gabigol fez domingo e depois que ele saía aplaudi a carreira que ele teve no Flamengo. O que ele fez no Flamengo foi muito grande. E aí E aí E aí